Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui Bom, vamos lá né, primeiramente já agradecendo a todo mundo aí pelos comentários, pelo feedback, por tudo que vocês estão fazendo E hoje nós vamos terminar a nossa série aí de dando dicas, né, terminar não, tô brincando, nós vamos continuar os tutoriais Bom, são tutoriais simples, rápidos e objetivos para vocês, então mete o dedo no like, meta 200 likes nesse vídeo, eu sei que a gente pode Siga a nossa página no Facebook onde vamos estar fazendo lives aí, não sei se é diariamente, mas vamos estar fazendo Bom, primeiramente estamos com esses dois rex aqui, esses dois rex não, um rex e um giganto E aqui no nosso inventário temos as nossas skins já liberadas Uma das skins que eu estava querendo liberar era aquela rocket de fogos de artifício e também o sinalizador de fogos de artifício, né Então a gente não tem aqui, como que a gente faz para estar liberando eles? A gente só precisa montar no rex, né Vamos lá, montamos no rex, tá lá E já liberamos aqui, ó Firework, Firegum Firegum? É Ha! Firegum E agora para liberar Aqui do coisa Olha lá, Firegum Rocket Launcher É só montar no nosso amigo Giga Pronto Essa daqui é fácil, né galera É bem simples de estar fazendo Bom, vocês liberam aqui A utilização dela é uma skin Você vai estar equipando ela nos itens que vocês já tem aí, no caso, né E eu vou estar mostrando para vocês agora Bom, pessoal, voltei aqui Vocês podem ver, já estou com o inventário aberto Eu vou pegar aqui, ó Se eu clicar aqui em cima e jogar em cima Vocês viram que não acontece nada Mas se eu pegar a skin e jogar aqui em cima Eu consigo equipar E mesma coisa aqui, ó Nada acontece, mas se eu pegar a skin e jogar Pronto Agora nós temos 5 tiros dessa Vamos colocar aqui Mais 10 tiros dessa Então, como é que funciona isso aqui? Você vai, coloca para cima e... Toma Dá uma olhada Olha que bacana, mano Ha! Olha que bacana, velho Aqui já acabou, mano Aqui já acabou, mano Os tiros Mas aqui a gente tem 10, mano Vamos andar aqui, ó Ai que bacana, mano Olha que bacana, velho Então, quer dizer Basicamente seria algo bem diferente isso daí, mano Seria algo para a gente estar curtindo isso daí, mano Olha que bacana O bagulho explodiu aonde lá, mano? Olha o bagulho explodindo lá, mano Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like, o favorito Se inscrever no canal do Chubetá Tamo junto, é nóis Valeu, metagame com mais vídeos para vocês e fui